E a gente não se importa, eu não casei contigo pra ouvir vitória Nosso amor tá uma bosta, foi embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo ele ator é novo No seu corpo, o suaro, minhas mãos, o seu cachorro E a gente se tende felado, felado, felado O mar recebe e volto E quando eu vejo ele ator é novo No seu corpo, o suado, minhas mãos, o seu cachorro E a gente se tende felado, felado, felado E quando eu vejo ele ator é novo E quando eu vejo ele ator é novo E quando eu vejo ele ator é novo